A CIDADE NO BRASIL Nós não possuímos a terra, somos parte de sua vida, e quando nós agimos, ela responde. A CIDADE NO BRASIL Nós não possuímos a terra, somos parte de sua vida, e quando nós agimos, ela responde. Nós não possuímos a terra, somos parte de sua vida, e quando nós agimos, ela responde. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL